E aí, men! KKK! Aqui é o Tabliz e bora falar sobre o Striker. Vou te dar algumas dicas, vou te dar algumas coisas bem básicas do Striker pra você aprender a poder upar esse Striker aqui. Esse guia não é definitivo, esse guia é só temporário, porque muita gente pediu, pelo amor de Deus, nós estamos no vídeo rápido, tu não tá querendo, doido. Então eu vou fazer o vídeo aqui explicando as skills do Striker, beleza? Então bora lá, sem delongas nenhum. Bora lá. Primeira coisa que eu sei que fazer é travar algumas skills do Striker que são merda, e se você usar, você pode cair, não vai te dar benefício nenhum, vai demorar na animação, enfim. A primeira delas é o Movimento Invasivo. Eu trava ela aqui, clica no cadeadinho, deixa o cadeadinho vermelho, porque ela não dá merda, se dá uma cabalhota lá no meio do mob e ia acabar morrer ali, porque dá uma cabalhota merda. Segunda skill é o Golpe Vácuo Poderoso, que quando você tá correndo, você aperta o chip de esquerdo, ele vai e sai e dá um soco. Esse soco é um soco merda, que não dá dano nenhum, ele não tem esperar, não tem porra nenhuma, então acaba atrapalhando. No PVP ainda, então, meu Deus do céu, toda hora que você vai usar ela, você vai cair. Então, trava ela também. E o F, se você só segurar o F, ele vai dar esse chute, acaba cabendo aqui, e aí acaba que esse chute não é nada também, é uma merda, então trava essas três skills, tá? A primeira coisa que você faz no seu Striker é acabar esses três skills. Segunda coisa que você vai fazer no seu Striker, vamos falar agora sobre as boas que a gente vai pegar. A primeira chave, a primeira skill chave do Striker é o Canino Vermelho e os Flows dele. Então, o Canino Vermelho, você vai pegar todos os Flows aqui, tirando o azulzinho, tá? Pega todos esses, vermelho, roxo, o outro vermelho ali, o laranja, o amarelo, tudo isso aqui. Você pega tudo, porque essa skill é muito boa, eu vou usar aqui pra vocês verem. Shift, botão direito, oh! Shift, botão direito, e depois segura o esquerdo, ele vai sair. Nesse socão, ele é para uma Shard, tá? Eu vou falar das skills sobre o que é para a Shard, mas essa skill aqui é uma skill chave do Striker, ela é muito boa, você usa ela bastante, e aí sai batendo, sai dando chute, dando soco, e é da topa caralho. Pega ela aí. Primeira coisa. Segunda coisa é a Joelhada Martelo, que é uma skill de frontal block, e você pega o Flow de baixo, que é o Quebrar Rocha, que ele é super armor, dá skill 360, dá dano 360, é uma skill que dá bastante dano, então é muito bom. Pega essa daqui depois, tá? Outra skill de dano boa é o Shift Q. Então, Shift Q, simples, é lá embaixo o Shift Q, essa skill vermelha aqui, você acha que deu pra ver imensa, pura. E o Joelhada Martelo, Shift, botão esquerdo, e depois o direito. Não usou agora, porque demorei, mas enfim, Shift Q, depois ele manda isso daqui, tá? Essa skill aqui, ela consome uma shard, tá? Então toma cuidado, quando você vai usar essa skill aqui, ela consome uma shard pra dar mais dano, então não é legal isso daqui. Eu vou falar sobre shard agora. A shard do Strike, são essas três bolinhas aqui, esses fragmentos aqui, que você junta, pra você poder usar um buff, tá? O buff é esse daqui. você pode usar ele normalmente, que é o Shift espaço, ou você pode colocar na barra também, porque caso você aperte espaço, você pode dar aquele puri da vergonha, não é legal. Então eu coloquei na barra meu, às vezes eu uso espaço, às vezes eu uso na barra, enfim, aí vai contigo. Essa skill aqui, ela te dá um buff, mesmo se você não tiver shard, você vai, essa skill vai te dar movement speed, ataque speed, 20% de ataque speed ela vai te dar. Então é uma skill muito top, de você usar o tempo inteiro, a cada 10 segundos você tem que estar usando ela. E você pega essa skill de baixo aqui, que quando você consome as três shards dela, usando essa skill, ela vai te aumentar o dano de várias skills suas, várias, várias, várias. E eu vou falar elas agora. A primeira skill mais interessante de mencionar, é a presa lobo, presa de lobo que é o nosso hadouken, ela não dá muito dano normal, ela sai um hadouken bostinha aqui azul, mas quando você tiver com o buff dela, vai sair um hadouken vermelho, grande, vai dar muito dano, vai hit kill nos mobs, se os mobs estiver deitados, então, nossa, é muito dano. Então ela é muito forte, inclusive para a pvp, depois se você gravar o cara, a skill que mais vai dar dano, é o hadouken, se você tiver com as três shards, e você tiver o buff de 30 segundos que ele dá. Então, essas são as que o chave para você upar o seu strike. Então é shift Q, shift Q, shift R, aí depois tem a joelhada martelo, junto com o flow dela, tem o shift Q aqui, aí você vai usar o shift espaço, que vai recuperar a shard, vai aumentar a sua velocidade de movimento, vai usar de ataque, tudo mais, caralho, e tem aqui, e o striker é muito louco aqui, é muito da hora, essa classe é main striker for life. Uma skill interessante de mencionar, é essa daqui, cadê, 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 essa daqui, rugida do tigre, porque ela recupera a HP, ela recupera 300 HP no nível máximo, no nível baixo, é 50 de HP só, mas tem várias vezes que eu estava sem pote, eu estava morrendo para algum debuff de algum inimigo aí, e eu fiquei usando ela, para recuperar a minha vida, essas duas, martelada. Bora falar das duas skills, agora que recupera a shard, tá? A skill que recupera a shard, é a damantina, a damantina, é uma skill que você, só segura o botão direito, tá? Só que ela, demora um pouco para usar, então você está vendo aí, ela usa devagar, o que que eu faço, quando eu quero recuperar a shard rápido? Segura os dois botões, ele vai usar mais rápido, rapidão, tá vendo? Legal, beleza? Outra skill que recupera a shard, é o direcional, A ou D, e você aperta o botão direito, aí você segura o direito, e isso daqui é, além de super armor, é uma skill que recupera a shard, então, quer você recuperar a shard, tem essa skill, tem a skill padrão, que foi a primeira que eu falei, que é a canina vermelho, a chave do canina vermelho, esse último socão que ele dá, ele recupera a shard também, e o adamantina, que é só você segurar o botão direito, aí eu peguei um buff do deserto, foi só sair um pouquinho, já peguei o dobro do heró, ó, se liga uma HP, tá caindo, não precisa hitar a mob para recuperar a HP, vocês viram ali? recuperei a HP, e não precisa hitar a mob, essa galera já, 3.011, 22, ó, recuperei a HP, é só você segurar, não precisa hitar a mob nenhum, você já recupera a HP, esse skill é sensacional, esse skill é muito boa, e, bem rápido, já falei tudo, que eu já me falo, caralho, taquei conteúdo na cabeça da galera agora, hein, mano, mas vamos lá, é um guia rápido mesmo, que vocês estavam pedindo, estava muito desesperado, é, agora eu vou falar sobre addon, tá, ah, tem essa skill aqui do Q, que você pula lá em cima, e aí fica, blá blá blá, eu só uso no PVP, porque dá super arma, no PVP eu achei merda, porque não dá dano, não dá bosta nenhuma de dano, então, eu só uso no PVP, para ficar em super arma mesmo, para não cair, ah, bora falar sobre addon, então, ah, os addons, é uma coisa mais preferencial, tá, não é porque eu estou usando essa, porque é o melhor, de novo, né, esse guia é um guia rápido, é um guia só, é, é um guia preparatório, vamos supor assim, sei lá, é um guia temporário, porque vocês estão querendo parar para a Awakening, pedir um guia, pedir um skill, e eu estou fazendo aqui bem rápido, mas não é o guia definitivo, tá, eu vou fazer um outro guia mais elaborado depois, com Awakening, obviamente, bom, então, aqui eu usei imensa fúria, eu coloquei todas as defesas e precisão, porque é uma skill de super arma que eu uso o tempo inteiro, eu gosto de colocar a usada na skill que eu uso o tempo inteiro, as skills que são melhores, então, eu coloquei imensa fúria, que é o shift Q, defesa e precisão, que eu uso o tempo inteiro para pvp, para pve, tudo, presa de lobo, eu coloquei chance de crítico e dano de queimadura, porque essa skill é a skill mais chave do pvp, né, se eu quiser matar alguém, eu tenho que derrubar ele e usar a presa de lobo, o Hadouken, com a chard consumida, com o buff, se não tiver com buff, nem adianta usar ela, tá, se não tiver com buff, é mais fácil se bater no cara, com qualquer outro skill, mas não usa presa de lobo, então, eu coloquei presa de lobo, e a segunda, e a terceira skill que eu coloquei, foi canino vermelho, que foi para dano de mob, e aumenta a velocidade de movimento, isso aqui eu só coloquei só para upar, tá, mas eu quero trocar, eu vou trocar esse daqui, vou colocar provavelmente em alguma da joelhada martelo, que ela é uma skill sensacional também, e, só deixando para vocês aqui uma dica legal, que se caso vocês não sabem, se você apertar espaço, estiver no ar, e você apertar o botão esquerdo, ele dá um chute, uma voadora assim, tá vendo, e o mais interessante, é que essa skill, não importa a, não importa a altura que você esteja, ela vai usar isso daqui, ela vai cair no chão, então, por exemplo, se eu pular dessa montanha aqui, ele vai cair no chão imediatamente, assim, bem rápido, não significa que você não vai tomar dano de queda, tá, se você pular de uma montanha bem alta, você ainda vai tomar dano de queda, por exemplo, se eu pular daqui, lá para baixo, eu vou tomar dano de queda, mas eu desço bem mais rápido, eu não fico caindo no ar, assim, que é um mongoloide, e não dá aquela animação de, caindo, tá, então isso aqui é uma coisa legal, uma coisa interessante, que eu achei, é bom mencionar no vídeo, antes de finalizar o vídeo, eu só quero deixar claro aqui, deixar, se você ainda não sabe, velocidade de ataque, é, tem que ter 5, tá, para o striker, é velocidade de ataque, para o mago, lá era conjuração, velocidade de conjuração, agora para o striker, é velocidade de ataque, então tem que estar no 5, tá, isso aqui é muito importante, a coisa, a primeira coisa que você tem que fazer no seu striker, é colocar velocidade de ataque no 5, e tentar o máximo possível de crítico, tá, então, tenha isso em mente, agora, questão de equipamentos, eu vou fazer em um outro guia, os guias, por enquanto, vai ser isso aí, espero que vocês tenham curtido, as lives estão sendo diariamente, todo dia eu estou fazendo uma, pelo menos uma live por dia, tá, então se você quiser, cola lá, twitch.tv.tabesunderline, e é nóis, tamo junto, põe qualquer coisa lá, e, e, é nóis, é nóis, bora dominar tudo, tamo junto, ou como o Husky fala, tamo, nós agimos, não é isso. Tchau,